Olá, Flávio aqui, canal do Live Car, uma notícia ótima daquele update que eu prometi pra vocês no meu último vídeo sobre a lei que autoriza imigrantes ilegais no estado de Nova York a obterem a carteira de motorista. Pois bem, no meu último vídeo eu falei pra vocês que essa lei tinha sido aprovada na Câmara dos Deputados e tinha sido encaminhada pro Senado pra ser votada e o governador Andrew Cuomo, governador de Nova York, que tinha falado que se o Senado aprovasse essa lei e chegasse na mesa dele e ele tenha o poder de aprovar a lei, o voto final ou vetar a lei, ele aprovaria a lei. Pois bem, essa lei foi votada hoje, ela tinha até o dia 19 pra ser votada, se não me engano amanhã ou depois de amanhã, mas ela foi votada hoje e ela passou. Ela passou com 33 contra 29 votos, falando que sim, que imigrantes ilegais podem tirar a carteira de motorista no estado de Nova York. Quer dizer, o imigrante independente do status imigratório, não só ilegais. Então Nova York tá pra ser o 13º estado americano, porque aqui as leis são estaduais, até então tínhamos 12 estados americanos que autorizavam o imigrante fora de status ou imigrante ilegal a obter a carteira de motorista, Nova York tá pra ser o 13º estado. E por que eu falo que tá pra ser? Porque mesmo que o governador Andrew Cuomo falou que se a lei chegasse na mesa dele, ele votaria, ele aprovaria essa lei, porque é uma coisa que ele queria já faz tempo, ainda há algumas especulações, porque ontem ele... Ontem não, hoje. Hoje ele deu uma declaração falando que ele pediu pra um dos advogados da União, um dos mais renomados aqui de Nova York, pra analisar tudo isso, né, porque ele está preocupado que, como eu tinha falado no meu vídeo anterior, que essa lei vai acabar gerando um banco de dados no DMV, com todos os endereços e informações de todos os imigrantes, e de alguma maneira a imigração vai acabar tendo acesso, o FBI vai acabar tendo acesso a esses dados. Então ele pediu pra que esse advogado da União, esse advogado do estado, que fizesse uma investigação pra saber se é possível, se tem como criar medidas pra poder impedir que isso aconteça, isso e aquilo, porque existe uma possibilidade real, e pelo que ele disse, ele está preocupado que isso possa acontecer. Então, é lógico, né, quando a gente vê no jornal, fala, não, Andrew Cuomo, mesmo que ele falou que ele aprovaria, ele está em dúvidas. Eu acho que não tem dúvida. Ele já, ele sempre quis esse projeto, ele sempre verbalizou o apoio ao imigrante, legal ou ilegal, e ele já falou publicamente que se essa lei chegasse, passasse na Câmara dos Deputados, e passasse no Senado, chegasse na mesa dele, ele assinaria. Então, eu acho que essa cautela que ele está tomando é mais uma proteção pro imigrante. Então, como eu disse, é uma notícia boa, Nova York está pra ser a qualquer momento aí, assim que ele der a canetada dele lá, pra que ele aprovar essa lei que foi passada na Câmara dos Deputados, se eu não me engano, com 60 e poucos votos contra 50 e poucos, e depois, no Senado, com 33 contra 29 votos, essa lei, assim que ele assinar essa lei, Nova York será o 13º estado que autoriza um imigrante, independente do seu status imigratório, legal ou ilegal, a obter uma carteira de motorista. Então, esse foi mais um vídeo rápido aí, pra dar essa notícia pra vocês em primeira mão, e conforme esse assunto for desenrolando, e quando o governador realmente assinar, né, que virá lei mesmo, eu volto aqui e faço outro vídeo pra vocês, e tomara que ele não dê pra trás na palavra dele, mas é isso aí, mais uma vitória pros imigrantes, boas notícias, boas coisas acontecendo, e eu espero que outras coisas boas também sigam esse exemplo e comecem a acontecer, como, por exemplo, uma anistia, a gente tá esperando uma anistia, né, eu falei no começo do governo do Trump que ia ter uma anistia, que eu acreditava que ele ia dar uma anistia, e até hoje eu ainda acredito que vá haver uma anistia, só não sei quando, mas eu acho que daqui a alguns anos, eu acho que vai acontecer. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo, e tchau!